Opa, e aí, vocês estão bons? Eu tô bom pra caramba. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui a lista e opinião também, claro, em cima dos games with gold de abril. Já saiu a lista, saiu ontem, só que não deu pra eu gravar ontem pra vocês. Então eu tô trazendo o vídeo hoje, espero que vocês gostem, se você apoia o conteúdo já sabe o que fazer. Então vamos lá, sem muita enrolação. A gente tá vendo aqui já a lista de cara, vamos falar aí dos jogos, vocês sabem que são 4 jogos que a gente tem aí no Games with Gold, agora em abril. Então vamos lá, do dia 1º até o dia 30 de abril, para Xbox One e Xbox Series, a gente tem aqui o Another Seag. Esse jogo aqui me lembrou um pouquinho, até cheguei a pensar, né, pô, é tipo uma versão dark, né, de Alice no País das Maravilhas. Não, é só essa mocinha aqui, né, uma adolescente com um amigo dela, né, que é um gato, né, cadê? Não sei se tem imagem grande aqui do gato, eu acho que não. Mas basicamente ela vai se aventurar em vários cenários, né, algo meio, às vezes, sombrio, bem surreal, né, e ambos têm habilidades especiais pra se ajudarem, né, durante o percurso. Então, esse jogo aqui é um joguinho de ação e aventura e parece ser interessante, é um jogo que eu desconheço, tá, então deixa aqui nos comentários se você conhecia esse jogo. Pra mim parece ser um jogo bem legal, tá, parece que se eu jogar esse jogo eu vou curtir, tá, tá vendo ali, tem uma furtividade envolvida, tem uma parte colorida. Ali, ó, olha o gato ali, ó. Eu achei bem legal, aparentemente. Então, tá aí, Another SIG gratuito do dia 1º até o dia 30 de abril para Xbox One e Xbox Series. O próximo jogo é Rui, Rui, é assim que fala? Rui, não é Rui BR não, tá? Então, esse próximo jogo também para Xbox One e Xbox Series gratuito aí do dia 16 de abril até o dia 15 de maio, tá? Sempre os jogos do Xbox One vão ficar 30 dias, beleza? E esse joguinho aqui nada mais é do que um joguinho de plataforma, puzzle, barra, aventura? Não sei, é um jogo de quebra-cabeça? Algo meio estranho. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele correr atrás de gameplay e ainda assim ele me parece muito estranho. Sinceramente, não faz o meu estilo de jogo, não tenho nem a mínima vontade de resgatar esse jogo. Pra mim é um jogo ruim, me desculpem, mais ruim. Basicamente esse jogo aqui ele se baseia quase tudo em cores, tá? Como vocês podem ver, o personagem ele modifica as cores, você vai fazendo algumas... resolvendo alguns puzzles e modificando a fase, né? Modificando o fundo, modificando algumas cores de coisas no cenário e vai dando prosseguimento, tá? Até então é isso que eu entendi. Tanto imagens e vídeos de gameplay que eu vi não tem o menor interesse de resgatar esse jogo. Tá aí. Rui, gratuito, do dia 16 de abril até o dia 15 de maio. E os próximos jogos são para Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Esse jogo aqui tá gratuito do dia 1º até o dia 15 de abril, para os três consoles, tá? 360, One e Series. Beleza? Outpost Calloc X ou Kelloc. Acho que é assim que fala, né? Kelloc. Ok, esse jogo aqui, galera, eu procurei muita informação sobre ele e ele é um jogo como se fosse simular uma estação espacial. Onde você tem o comércio, você atende clientes, enfim, é uma chatice. Simplesmente eu não gostei desse jogo, vi vídeos, assim, sinceramente, tá longe de ser meu estilo de jogo. Eu não gosto de jogos de gerenciamento, mas pra quem gosta, pode ser um prato cheio. Pra mim, é um prato mais do que vazio, é um prato até quebrado, velho. Não dá pra... isso aqui simplesmente não desce, tá? Então tá aí. Outpost Calloc, gratuito, do dia 1º de abril até o dia 15 de abril, para Xbox 360 One e Series. Agora a gente vai falar aqui de MX vs ATV Alive. Esse game aqui vai estar gratuito do dia 16 de abril até o dia 30 de abril, para 360 One e Series. Beleza? Esse joguinho aqui dispensa apresentação porque, meu amigo, MX vs ATV, você sabe o que é isso? É jogo de motocross, é jogo de lama, é jogo de veículos off-road, você entendeu? Então dispensa apresentação, é um jogo muito, muito da hora, gratuito, do dia 16 de abril até o dia 30, para os 3 Xbox 360 One e Series. Certo? E seguinte, galera, seguinte, chegou a hora aqui do veredito, vamos falar aqui do pior jogo e o melhor jogo. O pior jogo, na minha opinião, é esse Rui, que sinceramente, não, ele é ruim, ele é ruim, o Rui é ruim, mas esse Outpost Calloc consegue ser pior, tá? Porque os dois, nenhum dos dois faz o meu estilo, tá? Mas esse Rui eu até jogaria. Esse Outpost ali, sinceramente, são dois jogos que eu não tenho o menor interesse nem sequer de resgatar. E, obviamente, os dois melhores é esse Another Thing e o MX vs ATV. Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, qual o melhor jogo que você achou aqui no Games of Gold para abril e qual o jogo mais merda do Games of Gold de abril. Beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curtiu, só deixa o seu like, se inscreve, ajuda a gente a crescer. Tamo junto, valeu e até a próxima! Tamo junto, valeu e até a próxima!